Caros camaradas, camaradas no presídio, na mesa, irmãos e irmãs, as delegações estrangeiras, camaradas delegados, em nome da Federação Sindical Mundial, que representa mais de 105 milhões de trabalhadores em 133 países de todos os cantos da terra, que é expressar -vos e, através de vós, à classe trabalhadora de Portugal, as nossas saudações de classe militantes. Gostaria de, cordialmente, agradecer cordialmente a liderança da CGTP e, em pessoal, o secretário-geral, à camarada Isabel Camarinha, pelo convite para participar e saúdo o vosso Congresso em nome da Federação Sindical Mundial. Aquilo que nos une, juntamente com a CGTP, é o nosso compromisso pelos mesmos princípios e valores. A nossa convicção comum no poder da solidariedade e do internacionalismo. A nossa postura intemporal antiimperialista e as nossas lutas pela paz, pela democracia e a justiça social. a justiça social. Esta postura antiimperialista, desde sempre, tem um significado particular hoje em dia, numa altura quando, na Palestina, a natureza do imperialismo é, mais uma vez, desvendada em toda a sua hipocrisia, sinicismo e desumanidade. O genocídio dos palestinianos de Gaza continua sem parar e este crime hediondo contra a humanidade está, vergonhosamente, a tentar ser apresentado como o direito de Israel à autodefesa. Aquilo que eles chamam autodefesa é o comportamento criminoso de um Estado que durante décadas tem ilegalmente ocupado a Palestina e outros territórios árabes, resultando em milhões de refugiados e deslocados e negando aos palestinianos o direito de ter o seu próprio Estado independente. Israel é um Estado que continua a colonizar, a matar, prender e estabelecer na prática um regime de apartheid. Um Estado que tem arrasado áreas populadas e é responsável pelo massacre de mais de 30 mil civis, incluindo milhares de mulheres e crianças. A FSM, desde o primeiro momento, esteve do lado do povo palestiniano e sublinhou a real causa de instabilidade, violência e instabilidade na Palestina e no Médio Oriente, que é precisamente não mais que a ocupação israelita e os seus colonatos. A usurpação dos direitos do povo palestiniano que tem ocorrido nas últimas décadas. Temos orgulho que milhões de trabalhadores em dezenas de países em todo o mundo estão a mobilizar-se com as bandeiras da Federação Sindical Mundial para exigir justiça e liberdade para a Palestina um cessar-fogo imediato e a criação de um Estado palestiniano independente segundo as fronteiras de 1967 e com a capital em Jerusalém Oriental. Camaradas, lamento, no entanto, dizer que dentro do movimento sindical internacional nem toda a gente pode sentir este orgulho. Infelizmente, muitos, alguns já perderam a sua voz e permanecem silenciosos face a este crime. Insistem numa postura de equidistância e estão perdidos na sua posição de sim, mas fazendo uma equivalência entre os opressores e as suas vítimas. Caros camaradas, irmãos e irmãs, nós continuamos a desenvolver a luta para parar a guerra da NATO com a Rússia na Ucrânia, que mantém por todos os meios e para substituir as armas por diplomacia. A luta pela paz é uma componente inerente e integrada nas lutas mais alargadas do movimento trabalhista por um mundo melhor, mas esta luta para nós tem um conteúdo específico. significa, primeiro e antes de mais, uma luta pelo desmantelamento da NATO e todos os blocos militares. A luta para defender o direito de cada povo a escolher o caminho do seu desenvolvimento econômico e social, sem intervenções, sanções, bloqueios e guerras económicas. É contra esta dupla moral onde a lei internacional acaba sendo, na prática, a lei do mais forte. A crise do capitalismo aprofunda-se. Diz-lhe que as igualdades sociais estão a alargar-se dramaticamente e as liberdades democráticas e sindicais estão sob novos ataques fortes. Os ataques neoliberais podem variar a intensidade e severidade de país para país, mas são, em geral, semelhantes com e têm aspectos comuns. O elevado custo de vida e a inflação estão a enfraquecer brutalmente os níveis de vida dos trabalhadores e reformados. O direito a organizar e a negociação coletiva está sob ataque. Os contratos individuais, as privatizações, o outsourcing, o teletrabalho, a prestação de serviços são apenas algumas das formas deste novo ataque neoliberal forte. Grandes conquistas sociais, como a segurança social e os cuidados de saúde públicos, estão a ser privatizados, enquanto aumenta a forma autoritária e arbitrária da idade da reforma continua. É óbvio que o custo da crise, tornado mais severo pelas opções da NATO de ainda mais militarizar as relações internacionais, estão a tentar novamente colocar sob os trabalhadores e as camadas populares mais frágeis estes custos da crise. Os trabalhadores não podem aceitar passivamente os ataques neoliberais capitalistas contra os movimentos de massas contra os sindicatos, apesar do arsenal superior do capital e dos seus representantes políticos nos meios e mecanismos de manipulação da opinião pública, apesar da chantagem e intimidação aplicada abertamente ou de forma obscura em todas as regiões do mundo, os trabalhadores estão a resistir e recusam-se a pagar a fatura da crise capitalista. Sob a orientação dos sindicatos de classe, os trabalhadores escolhem o caminho da luta, a única forma decente de defender o seu sindicato e os seus direitos sociais e políticos. Com mobilizações militantes em todos os cantos do globo, os trabalhadores exigem a satisfação das suas atuais necessidades. Exigem acordos de trabalho, trabalho permanente e estável, segurança e saúde no trabalho, segurança social, sistemas de saúde públicos fiáveis, uma educação gratuita e universal e o direito ao lazer, à cultura e ao desenvolvimento intelectual. A agudização da repressão de Estado e do autoritarismo é a resposta dos governos burgueses às reivindicações populares justas. Infelizmente, com frequência, com a cooperação e tolerância dos líderes sindicais que capitularam, juntamente com sindicatos amarelos. Para a Federação Sindical Mundial, é claro que é apenas através da luta dos trabalhadores podem os trabalhadores construir uma frente militante capaz de defender os seus direitos, princípios e valores e abrir a porta para um outro rumo que leve à paz, à justiça social e à abolição da exploração do homem pelo homem. Caros camaradas, o recente 18º Congresso da Federação Sindical Mundial, através da sua declaração de Roma, reafirmou o seu caráter antiimperialista, anticapitalista e antifascista e propôs ao movimento sindical de classe global um quadro claro de prioridades como guias para a ação. Os valores da solidariedade e internacionalismo estão no topo da lista de prioridades, tal como o valor de unidade dos trabalhadores e seus sindicatos com base nos seus interesses de classe. Portanto, podem estar seguros de que nunca estarão sós nas vossas lutas. Podem sempre contar com a solidariedade, apoio e cooperação da Federação Sindical Mundial, o Movimento Sindical de Classe Internacional. Estou seguro que o 15º Congresso da Histórica e Heroica CGTP será um ponto de referência e um marco de inspiração e orientação para os trabalhadores portugueses. Com as decisões que irão tomar, irão honrar o espírito antifascista, antiimperialista e anticapitalista da Revolução de Abril, na ocasião do 50º aniversário da sua vitória. Irão continuar a liderar e orientar os trabalhadores no caminho de luta e reivindicações militantes. E neste caminho, estou seguro que nos iremos constantemente encontrar no espírito de solidariedade, unidade e fraternidade. Caros camaradas, desejamos todo o sucesso no vosso Congresso e nas vossas lutas. Viva a luta dos trabalhadores e da classe trabalhadora, porque é a única esperança por um mundo melhor e uma vida melhor. Antes de deixar o presídio, permitam-me oferecer um presente simbólico. Obrigado, secretário-geral da CGTP, para recordar este importante encontro aqui no Seixal. Para nós é um evento militante, é um Congresso militante e estamos seguros que os resultados deste Congresso irão afetar positivamente todo o sindicalismo de classe em todo o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.